Vamos arrancar o dente, mostra o papai então, mostra, deixa eu ver, deixa eu ver, faz o dentão, aqui ó, pra você tirar então, arranca, Deixa eu ver o dente então, vira aqui pra gente, deixa eu ver, assim, Ah sim, você tá com sangue, deixa eu ver se tá sangrando. Então, toca, escova, escova rápido, pra você não se atrasar da escova. Tá então, fio dental, arranca aqui ó, coloca e prenda e arranca. Não. Pega aí filho, ó. Não, tá louco, tá ligado por você. Não. Escova direitinho, sabe? Pega aí, anda filho, senão vai se atrasar. Tem que ter aqui, que lá não tem álcool.